Fala galera, eu sou o Mizalflinks. No review de hoje é o Psyloc 1 para 10 da Armin Studios. Mais uma caixinha humilde, né? Essa é bem mais humilde. Estreitinha, normal. Sim. E necessário fazer aquele par com o arcanjo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Psyloc super destaque na frente. Nesse caso tem ela em foco do lado que se estende para frente. Até aqui. Não costuma acontecer. Na parte de trás, a peça em todo seu esplendor, assim como do outro lado, atualmente o logo da Armin, Psyloc, de boinha e em cima a mesma coisa. X-Men, Psyloc. Daniel, explica para nós, cara. Por que ela é amarelo e azul, não é azul e amarelo, por favor? Você prefere X-Men amarelo e azul ou vermelho e amarelo? X-Men amarelo e azul ou vermelho e azul ou vermelho. X-Men amarelo e azul ou vermelho e azul ou vermelho e azul ou vermelho? Caraca, quanta proteção, velho. Pois é! Então... X-Men amarelo e mais um braço totalmente destruído. Na parte de baixo nós temos o padrão, estou acostumado. Um pequeno buraco aqui onde vai se encaixar a espada, assim como uma guia com ímã aqui embaixo, provavelmente onde vai apoiar o pé. E um buracão aqui embaixo. Embaladíssima. Pino sem guia no pé, guia no outro pé. Furo com ímã no braço e imãzão exposto no pescoço. A guia aqui e o pé aqui, certo? Então vai ter que entrar aqui. A hora que o pé entra, a guia já fica na linha e tá certinho. Temos mãozinha com poderzinho. Meia katana. Aqui na parte mais comprida, katana inteira. E a cabeça da estrela. Não acredito que essa aqui seja a parte mais fácil. Então, aqui. Até coloquei na direção errada e ele se ajustou na hora. Já puxa na posição certa, assim, que é muito bom, né? As duas katanas diferentes são por um simples motivo. Essa figura faz par com o arcanjo, com a outra metade da mão do sentinela. Vai ter o take aí pra vocês depois, mas por enquanto. Se você for usar sem o arcanjo, você coloca a katana comprida que vara a mão do sentinela. Se você for usar com o arcanjo, você coloca meia katana pra não atrapalhar o encaixe das duas mãos. A gente vai pegar ele e passar pela mão. Passa bem de boa. E ele tem aqui um... Nossa, cara. Víder, você vai ter que fazer. Porque é um vinquinho muito fino e ele vara até o outro lado. Pode ir? Não, não vai ver passar. Então aí, entrou ali. Aí você vai entrar esse devagar, porque você vai ter que encaixar a guia junto com ela descendo a espada, tá ligado? Dá licença, eu vou tirar a cabeça e vou tirar o braço. Porque envolve pegar... E aqui, a guia, aqui no pé, é isso. E aí fica passada. Porque a mão também tem um pequeno movimento, mas a espada fica atravessada assim. Cara, que da hora. Como padrão, então, começar pela base. Então vamos. Eu achei que ela teria nuvenzinhas como o arcanjo, não é o caso. Acho que nem precisa, porque ela tem o ombro. Então tem esse apoio muito bom. E cara, o braço sentinela aberto é fenomenal. E arrepentado. Só por isso já é legal, mas o dedo cortado ao meio, com a descena que eu vinco até onde fica a espada, é muito, muito bonito isso, cara. Aqueles detalhes, Marcio. Não, isso é muito da hora. Não, só de colocar esse detalhe da espada atravessando a mão já é do caralho. E ainda colocar como se tivesse cortado de cima pra baixo é mais ainda, pelo amor de Deus. É, eu já acho bonito quando interage com a base, quando os pais estão, tipo, em cima de uma cômoda, passando no meio de mobília. E aqui não era uma frost, que tinha a mobília saindo e ela passando no meio, no meio. Cara, isso aqui é muito foda. Ela tá arrebentando pra sentinela. Excelente pose. Ah, sim, essa pose é excelente. Exceto pra exposição. Por quê? Porque ela tá olhando muito pra baixo. Ah, entendi. Ela tá olhando bem pra baixo. Então assim, dependendo de como você for montar seu display com essa peça, se você colocar ela na altura do sentinela, no nosso diorama, por exemplo, ela vai ficar olhando muito pra você e não vai ver o rosto dela. E o rosto dela é muito bonito. Eu achei que os olhos dela estão um pouquinho separados demais. Ah! Olhando pro rosto dela, não muito, mas mais do que deveria. Não, eu achei ela muito bonita, cara. Os lábios bem detalhadinhos, assim. O movimento do cabelo. O movimento do cabelo descendo, assim como a faixa da cintura dela, também manteve ali o padrão. Só que agora tem o poderzinho saindo da mão dela, a adaga psíquica saindo da mão dela. No Gambit já tinha o poder saindo de cima da mão. Sim. Só que a gente conseguia ver que era um poder encaixado. E no dela eles fizeram um esquema como se ele estivesse sendo emitido mesmo. Então começa ali com a pintura como se fosse o uniforme dela se deformando e aí vai clareando e ficando na cor do poder. Então eu achei isso muito mais interessante do que o encaixe que teve na outra. Fica de acordo com o poder dela. Então forma a adaga e isso ficou muito foda. E realmente, como você falou, o detalhe dela saindo das mãos ali e projetando ficou excelente, cara. Pra montar, ela não é tão simples. Se esse braço saísse, eu acho que facilitaria... Bastante. Se encaixar ele aqui, depois de ter passado, eu acho que facilitaria bastante a montagem. Mas, como eles fizeram, duas guias e a atravessada funciona e fica muito firme, mas tem que montar meio que descer tudo junto pra encaixar, pra ficar firme e pra não ficar o pé fora da guia ou não descer até o final do pino. Então, decide se vai usar a katana inteira ou meia katana antes de montar. Porque pra trocar a katana vai ter que desmontar a peça inteira. Antes de colocar as duas juntas, eu quero sua nota pra psilóquia sozinha. Que bonitinha. Psilóquia sozinha? Então eu vou falar que eu achei que deu uma pecada um pouco na pintura. A pele dela tá um pouco chapada, faltam alguns detalhes ali. A gente mal falou do uniforme, pra você ter uma ideia de como não se destaca o uniforme dela. Exatamente. O uniforme dela, por ser essa roupa colada também, liso no liso, a faixa do braço, a faixa da perna também, liso no liso, acaba não tendo destaque nenhum ali. Então, às vezes uma texturazinha ou uma pintura um pouco mais diferenciada teria ajudado. Então eu vou dar um 7 pra essa peça. Eu vou te falar que eu daria 7,5 pra ela se não tivesse essa base do caralho. Como ela tem uma base que pra mim é fenomenal, ela vai pra um 8,5 aí, cara. Porque ela ganha muito. Até a pose da aqui, posição da cabeça, me incomoda pra estar olhando muito pra baixo. Mas, cara, ter uma base que se destaca tanto pra mim é um show à parte. Ela merece uma subidinha na nota. Ok, mas agora então que a gente deu nota pra ela, vamos dar nota pro conjunto? Vamos lá, tem que ser, né, cara? Pode tirar, ela já tá fora aqui. Gostei, lhe dá licença. Aí. Vai ser mais fácil fazer isso aqui assim. E daí quando entra aqui, entra aqui também. E aí fica show de bola. Nesse caso, você girando, tem só o buraquinho aqui e a... A katana dela não atravessa para você fazer um pela união dos seus poderes, cara. Pode deixar até separadinho assim, ó. Tipo, pode, mas eu queria ver como é, se ela encaixa certinho e fica encaixa certinho, velho. Nossa, que da hora isso. E aqui temos a versão de Psylocke e Arcanjo unidos. Pode dar 10 de cara já? Pode. Então 10. 10. Isso aqui é... É um conjunto especial. Creme de la creme, eu diria. Cara, a fumaça se integra bem, tipo, unindo as bases. A divisão é excelente. Ela cortando o dedo continua sendo fenomenal. E o Arcanjo é um super destaque aqui, cara. Voando mesmo. Uma figura alta, uma figura baixa dá um balanço bom pra figura. Nossa, tudo junto. É uma dupla... Do barulho. Tá lento, cara. Tá lento isso aqui. Parabéns, hein, Lovins. E se você gostou da Psylocke, do Arcanjo e colecionável em si, onde, Vitão? Pans and Dolls é o lugar. É isso aí. Tanto colecionáveis, matão de papelaria e muito mais Pans and Dolls. Não é só isso, porque se você clicar no link aí embaixo e se inscrever no Telegram da Pans and Dolls, você vai receber novidades e promoções diretamente na tela do seu celular. Então, fique esperto. É isso aí. Bora comparar a escala? Bora comparar a escala. Vamos lá. Na frente dela, o funquinho do Wolverine. A maçã, um pra um, sendo esfaqueada da águia psíquica dela. Na frente, a gente tem o Uofet. Uma com o tubuquinho, um pra dez, regular. Mas você vê que ele tá bem abaixo da altura da cabeça dela, né? Tipo, ela já tá... Ela tá pra cima do chão. Exatamente. Ela tá em cima da base, ela já tem uma posição um pouco mais de altura. Todos nós estamos pra cima do chão, mas você entendeu o que eu quis dizer. O Omega Head tá aqui do lado, porque ele é um dos melhores X-Men já criado. E pra você ter uma comparação de escala também, de tamanho dela, proporção do corpo dela, pro corpo dos Brutamontes que a gente anda fazendo review ultimamente. Ou motoqueiro fantasma, ou motorista fantasma, como você preferir. Chega na altura do olho dele. Chega, cara. A mão do sentinela fica na altura da cabeça do 1 pra 6, cara. Ela é bem alta. Parece até que é a mão de um robô gigante. Parece a mão de um robô gigante, cara. Quem diria? Bem, se gostar do vídeo, dá um like, compartilha assim o canal. Clica no sininho de notificação pra você ver quando os vídeos vão ao ar. E segue a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.